E aí, menino! Oi, galera! Como é que vocês estão, menino? Tudo bem? Sou o professor Juan. Eu sou a professora Renata. E nós somos do canal Biologia em Foco. Hoje nós vamos falar de taxonomia, como os animais são classificados, porque tudo exige uma ordem, né, Juan? Sim, não tem como a gente dar nome, cada pessoa vai lá e dá um nome que quiser pra uma estrutura? Pensa que bagunça que seria se todo mundo desse o nome que quisesse pra cada indivíduo que conhecesse? É, só bagunça. Então, se liga nessa informação que nós vamos falar depois da... Vinheta! Então, vamos lá? Puxa, Lia! Vamos lá! Então, vamos falar um conceito rápido de taxonomia. O que é taxonomia? Taxonomia é a organização dos táxons. Agora, a Renata vai dar uma dica pra vocês, como que você vai conseguir ordenar sem trocar o nome das palavras, tá? Então, a taxonomia é a organização dos táxons. Pra que você possa separar, por exemplo, animais e plantas sem que você confunda e que isso possa ser uma classificação global, que todo mundo siga a mesma classificação. Renata, quem que fez a classificação? Foi o Darwin, não foi? Ai, que burro! Dá zero pra ele! Não, o Darwin falou de evolução, de mudanças significativas ao longo das gerações. Mas o pai da classificação dos seres vivos é o Lineu, que tomou como ideia separação de grupos de acordo com características em comum ou características que não faziam sentido entre aqueles grupos analisados, separando estes. Então, esse sistema de classificação utilizado até hoje é chamado sistema Lineiriano. Isso! É bom a gente lembrar que não é feito por características genéticas, né? Lineu começou a separar os indivíduos por características morfológicas, tá? Então, a estrutura do indivíduo era o que indicava a qual grupo ele pertencia. Existiam erros? Existiam erros, né? Mas só que hoje em dia existem classificações e ao longo do tempo as pessoas foram classificando de maneira muito mais eficientes, mas ainda utilizando a característica de Lineu e hoje em dia a classificação é excelente, muito boa, dá pra confiar muito bem. Tem como melhorar? Tem! Usando a genética, que são agora as novas características. Genética e biologia molecular são as bases novas de análise de grupos para enquadrá-los em grupos comuns ou separá-los. É isso aí! E o sistema de classificação Lineiriano segue uma regra, né, Juan? Segue uma ordem de grupos maiores até grupos menores. Não dá pra errar. Tem uma dica aqui, ó, muito boa, que você não vai errar mais. Presta atenção. Repete comigo. Repete, menino. De grupos maiores até grupos menores em comum, nós temos rede, reino, fi de, filo, sede, classe, o de, ordem, gê de, gênero, e e de, espécie. Esse último grupo chamado espécie, ele tem um nome universal escrito em latim, de forma que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa compreendê-lo. Esse sistema de classificação da espécie é chamada nomenclatura e essa nomenclatura é chamada binomial. O gênero e a espécie são falados juntos e escritos também e eles devem receber um destaque porque essa língua é morta. Então eles são destacados de um texto porque eles têm uma linguagem diferente. Tem como você fazer dois destaques. Ou você coloca em itálico, ou você vai riscar o nome na parte de baixo do nome. Se você estiver escrevendo à mão, tem como fazer em itálico? Dificilmente, né? Então você coloca e depois você risca. Isso. O gênero sempre é escrito com letra maiúscula e a espécie é escrita com letra minúscula. Grava isso daí. Isso é o sistema de classificação binomial. O segundo nome, ele é chamado de epíteto específico, né? Então gênero e epíteto específico. Renata, então a espécie é conhecida por um nome só? Tipo, a árvore, ela vai ser conhecida só como árvore? Não. Por exemplo, piqui, que é uma árvore da região do nosso cerrado, ela é nomeada como pequizeiro popularmente e cariocar brasiliense na linguagem binomial. Cariocar é o gênero, brasiliense, epíteto específico. Yes! Uhul! É importante destacar, meninos, que as espécies são diferentes porque elas passaram por processos de mudanças. Essas mudanças, que são chamadas evolutivas, ocorrem ao longo do tempo e são chamadas de mutações. Se essas mutações são suficientes para provocarem isolamento entre grupos, eles passam a não se reproduzir mais. Então eu vou formar uma espécie de um lado, outra espécie de outro, que são isoladas reprodutivamente e isso gera isolamento específico, isolamento da espécie. Mais conhecido como? Especiação. Lembre-se que na especiação, ela é bem distinta quando os indivíduos não cruzam mais entre si, gerando descendentes férteis. O que significa isso? Renata, tem espécies irmãs que podem gerar descendente, não tem? Mas esse descendente normalmente não é fértil. Por exemplo, olha que lindo essa imagem que a gente vai colocar aqui para você agora, que é de um Liger. O que é um Liger? É a cruzação de um leão e de um tigre. Eles são, ou elas são, espécies primas muito próximas, mas quando esses indivíduos se cruzam, podem gerar indivíduos, filhos? Pode. Só que eles são, normalmente, inférteis. Então isso faz com que essas espécies, agora, há milhares de anos elas se separaram, mas elas não são mais a mesma espécie. Então são espécies separadas. Especiação. E o que causa a infertilidade desses indivíduos, né? Geralmente são isolamentos chamados pré-zigóticos, ou seja, esses indivíduos que vieram de espécies diferentes, eles não são capazes de realizar a cópula, seja por algum impedimento da morfologia dos seus órgãos genitais, ou seja, pela não produção de gametas. A exemplo, burro ou mula vieram do cruzamento de um jumentão com a égua, né? A égua cansou de levar a patada do cavalo, ele não mandava flores, ela olhou para o jumento. Se cruzaram e geraram burro e mula, mas eles são inférteis, estéreis, incapazes de produzirem gametas. E já no isolamento pós-zigótico, ocorre algum problema na formação do embrião, mesmo que ocorra a fecundação. Então, geralmente, a fêmea costuma realizar aborto espontâneo, e o nascimento não acontece. É isso aí. Lembra aí que tem os muleiros do Brasil, né? Tem um grupo que chama os muleiros do Brasil, né? Que é quem gosta muito de criar esse grupo, que são as mulas. E elas têm características tanto parecidas dos cavalos, como a altura, são indivíduos muito altos, dá uma olhada na imagem. Mas elas também têm a orelha grande, que é a característica dos jumentos, né? Então, tem aí muita gente que gosta de criar, porque são muito bons de cela, né? Para andar, né? E são animais muito bonitos, realmente. Mas lembre-se que esses indivíduos são inférteis. Dentro da característica sistemática, existe o que nós conhecemos como filogenia. O que é filogenia? A filogenia nada mais é do que a organização evolutiva dessas espécies para que a gente consiga compreender qual é o histórico evolutivo delas. De uma espécie ancestral para uma ramificação até uma espécie nova, ou espécies novas. E a estrutura, ou o desenho que a gente faz, nós chamamos de filogenia. A mudança que ocorre suficientemente para isolar e formar novos grupos chamadas novas espécies, que ocorreu por especiação, é chamada de cladogênese. Então, aqui nós podemos observar na figura que ocorreu um ponto de encontro que formou, mais acima, duas espécies diferentes. Esse ponto de encontro que se ramificou em espécies diferentes é chamado cladogênese. Agora, essas novas espécies que se formaram vieram de mudanças evolutivas provocadas por mutação. E essas mudanças evolutivas são chamadas de anagênese. Então, a princípio, você tem a cladogênese que vai se ramificar em novas espécies que sofreram mudanças por anagênese. Vamos lembrar que essa cladogênese ou essa separação pode ser causada por características diferentes, né? Como, por exemplo, isolamento geográfico. Ah, você tem uma espécie de coelho, você tem uma espécie de indivíduos que não nadam, vai? Vamos pensar em indivíduos que não vão nadar. E aí, do nada, você tem um rio que passa separando dois grupos. Isso é uma separação geográfica. E aí, depois, vem a anagênese, que a Renata falou da formação das características. Tudo bem? Então, cladogênese é diferente de anagênese. É? Tá mais próximo do microfone. Ih, vai estourar o ouvido da mão. Menino, eu tô fazendo meditação pra ficar mais calma e falar mais baixo. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Tá mesmo? Tá mesmo? Sério? Então, ó, agora nós vamos falar de uma coisa muito importante que muita gente confunde. A partir desse momento, você não vai confundir mais, que são três estruturas de filogenias que a gente vai entender. O que elas estão relacionadas? A quem é o indivíduo ancestral relacionado aos indivíduos atuais. Tudo bem? Então, o ancestral em relação ao atual. Então, vamos lá. Então, vamos observar aí no gráfico, primeiramente, o grupo monofilético. Eles tiveram uma separação em algum ponto de encontro chamado nó e isso gerou mudanças de características, porém, eles têm algo em comum chamado ancestralidade. Se não existe nenhuma ramificação entre essas mudanças, eles se encontram nesse ponto em comum. Essa classificação é chamada monofilética. Isso mesmo. Lembrem-se, observem aí, na verdade, que esse monofilético, ele tem uma base de divisão para três indivíduos, ou seja, os três indivíduos de cima se parecem e eles têm um indivíduo comum. Quando a gente passa para o indivíduo parafilético, por exemplo, vocês vão ver nessa estrutura verde que tem os três pontos, que são três espécies analisadas. Essas três espécies analisadas, elas têm relação ao indivíduo ancestral. Como essa, nós temos um indivíduo ancestral, mas só que antes de chegar na espécie verde, existe uma bifurcação, cada bifurcação dessa a gente chama de nó, ou seja, se existe um nó aqui, existe uma separação de características. De três outras espécies ancestrais recentemente. Isso aí. Então, se existe essa separação ou esse nó, lembrem-se desse nome nó, que é o ponto de divisão. Nesse caso, nós temos um grupo parafilético. Três indivíduos com características parecidas, e que essas características conseguem ser herdadas de um mesmo indivíduo comum. Aí você vai me perguntar, mas por que essa pretinha para o lado de cá, que é uma espécie diferente, ou um grupo diferente, não está marcado? Porque lembrem-se, eu estou avaliando os indivíduos que são parecidos entre si. E provavelmente esses pretinhos que estão para cá, nessa imagem verde, eles têm características diferentes, evolutivas diferentes, ok? E o último grupo, que você está observando no gráfico da direita, é o grupo polifilético. O que ele tem de interessante, Juan, para analisar? É muito interessante, porque quando a gente fala de polifilético, lembra que eu estou analisando indivíduos com características similares. Para os indivíduos vermelhos, dá uma olhada aí. Eles têm características parecidas entre si, ou seja, podem ser aquáticos, ou podem ter asa e podem voar, podem ter características muito parecidas. Como eles têm características parecidas, eu estou estudando esses indivíduos parecidos. Só que, na base deles, acompanha a bolinha vermelha até a base dela. Você vê que esse nó de separação, o vermelho não chega até o nó. Por que o vermelho não chega até o nó? Porque nesse nó, a característica não aparece mais. Se a característica não aparece mais, significa que ela é uma característica nova. E por características como seleção do ambiente, as três bolinhas, ou as três espécies vermelhas, são parecidas. Mas só que é uma característica extremamente nova, que não é uma característica herdada a longo prazo. Então, não tem esse ponto em comum. Por isso, é chamado polifilético. Muito bem. Então, em resumo, nós temos três grupos. Nós temos o monofilético, em que a característica atual, ela remete a uma característica ancestral. Nós temos o parafilético, em que o grupo se derivou, mas alguns deles ainda apresentam uma característica ancestral, mas existe ramificação, ou nós. E nós temos o polifilético, em que a característica é atual, mas ela não é uma característica herdada a longo prazo. Então, nós temos grupos diferentes, com características similares, que não vieram de herança. Tudo bem? Então, anota tudo o que você tinha que anotar, volta, coloca todas essas características que a gente falou, e se você tiver alguma dúvida... Manda aqui pra gente. Nós vamos responder todas as suas perguntas. E se você gostou dessa aula, não esquece de dar aquele like. Ativa o sininho pra você receber novas aulas e aprender muito mais. Ah, outra coisa. Você tem essa matéria, você não entendeu direito, seus colegas da sala também não entenderam direito, manda pra ele, manda pra todo mundo, pra todo mundo se inscrever no nosso canal e aumentar rapidamente a família Biologia em Foco. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.